Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos, com uma voz no coração Que amor é esse, que dragão no coração Uma alegria, uma vontade de gingar São Pinto Grande, Rio na Cavalaria Quando toca me arrepia, hoje é dia de jogar E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, arma roda e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos, com uma voz no coração Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos, com uma voz no coração E o capoeira, é o capoeira, é o capoeira É inimigo, do perigo e confusão Mas ele sabe, o valor de uma vida Por isso corre de briga, e quer mais evadiar Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos, com uma voz no coração E o cantador, solta a voz pro povo ouvir E solto meus movimentos, com uma voz no coração E eu vim aqui, foi para jogar Faço um bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos, com uma voz no coração E o capoeira, é assusto, é velhaco É inimigo, do perigo e confusão Mas ele sabe, o valor de uma vida Por isso corre de briga, e quer mais evadiar Sou capoeira Olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para engineers Eu vim aqui, eu vou pensar lançar A terra, não me aguante mim Eu vim aqui, foi para bizi É que sim, uma roupa do meu coração, a roupa do meu caminho.